Muito obrigado, é um prazer estar aqui para falar sobre a Califórnia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para falar sobre a Califórnia. Peço desculpas, falarei em inglês em vez de tentar meu espanhol, meu portanhol. Acho que será muito mais fácil se me ouvirem em inglês em vez de em portanhol. Ao aguardarmos os slides, devo dizer que acho que depois da União Europeia, Califórnia provavelmente é o exemplo mais ilustrativo e importante do uso de um programa de cap and trade. O programa da Califórnia tem uma série de elementos de desenho que deriva boa parte da sua inspiração da experiência europeia e também introduziu alguns aperfeiçoamentos importantes. O mais importante é citar que a Califórnia é hoje exemplo de um sistema em que as emissões estão caindo e a economia está crescendo com mais empregos, expansão de empregos muito mais rapidamente, uma taxa mais rápida do que no resto do mundo, somado à inovação, desenvolvimento tecnológico, tudo isso vem prosperando muito. Então, a Califórnia representa um importante exemplo sobre como o preço soa. A precificação do carbono é boa para o meio ambiente, mas também para a economia. Isso por si só é algo muito importante, uma vez que a Califórnia, lembro-me há alguns anos, costumava dizer que era a 12ª maior economia do mundo. Para 2006, entendo que é a 6ª maior economia do mundo. Se fosse um país à parte, estaria à frente da França e seria a 6ª maior economia do mundo, o Estado da Califórnia. Então, temos aqui um programa de nível estadual, programa sub-nacional, porém muito significativo por si só. Ao mesmo tempo, desde o início, acredito, a Califórnia e seu programa foi desenhado para ser um modelo e catalisador que pudesse fomentar ações para além das fronteiras do Estado. Então, um catalisador para fomentar ações no nível federal, na instância federal americana, o que talvez seja a tarefa ainda mais difícil hoje. Mas, enfim, isso torna o papel da Califórnia ainda mais importante. E a ideia também era fomentar ações internacionalmente. A Califórnia hoje se concentra firmemente em estabelecer contatos e conexões com outros estados, inclusive colaboração com o México, com o vizinho, com a China, o ultramar, de modo que a Califórnia tenha desempenhado esse papel de servir como modelo para outros países. Então, são duas razões importantes que explicam a significância do modelo e da experiência da Califórnia. É importante em si só, mas também é importante como modelo de desenho de Kevin Trade, num desenho que funciona bem para as empresas e para o meio ambiente. Com relação aos antecedentes, hoje temos já 10 anos acumulados de política de clima significativa na Califórnia. À esquerda, vemos ali o projeto de lei AB 32, assinado ou sancionado em 2006 pelo governador Schwarzenegger, à esquerda. E essa lei, por sua vez, promulgou dispositivos legais, originalmente implementados via ordem executiva ou medida provisória, com a meta de reduzir as emissões da Califórnia aos níveis de 90%, abaixo do nível, até o nível de 99%, até o ano de 2015. Então, tinha uma meta ambiciosa, tanto de curto quanto de longo prazo. Essa lei AB 32, basicamente, reuniu aquilo que era necessário para implementar as metas de redução de emissões, conforme previamente anunciadas pelo governo ou pelo governador, por medida provisória. Isso envolve o programa Caps and Trade, mas também envolve uma série de medidas complementares. Trata-se de um mix de estratégias destinadas a reduzir as emissões. Eu trabalho no Fundo de Defesa Ambiental, EDF. Somos uma entidade sem fins lucrativos, porém, temos atuado muito em abordagens com base no mercado, sobretudo comércio de emissões. Já há muito tempo, desde o programa de chuva ácida americana, que Michael Mayer mencionou mais cedo como importante precedente para o sistema da União Europeia. E também atuamos amplamente, contribuindo para redigir a proposta original para a lei AB 32. Então, atuamos firmemente nesse processo, ativamente, por muito tempo, ajudando a esboçar a lei, mas também defendendo o fundo contra muitos desafios. O que é interessante na experiência da Califórnia é que o programa, com efeito, conseguiu obter amplo apoio público. Apesar dos desafios provenientes de diferentes fontes, inicialmente, houve uma proposta de procurar suspender a efetividade da lei e o programa de cap and trade, que teria ou que seria descontinuado pela recessão econômica, alegava-se que o programa devia esperar até que houvesse recuperação da economia e dos empregos. Na verdade, isso foi objeto de uma votação pelos eleitores. E a proposta número 32, destinada, ou 33, destinada a suspender o programa, foi rejeitada por cerca de 60% dos votantes, de modo amplo, apoio para continuar avançando com o programa. E, com efeito, não tem impedido o crescimento econômico nem ampliação de empregos. Na verdade, tem sido um fator positivo nessa agenda, logo, um desdobramento positivo. Hoje, decorridos 10 anos, temos novas ações, conforme indicadas aqui à direita, o governador Jerry Brown, em 2016. Uma das coisas que ocorreu com a primeira lei, a AB 32, foi que ela reunia apenas, digamos, uma autoridade de implementação somente até 2020. Logo, havia uma incógnita, o programa funcionava bem, mas e depois de 2020? O que ocorreria? Isso, essa incerteza, evidentemente, era muito inquietante para o mercado. A nova lei SB 32 e a peça legislativa AB 197 sancionaram as metas para 2030, a saber, redução de 40% abaixo dos níveis de hoje, em 1999, e uma redução de até 50% até 2050 nesse processo. Ou seja, metas muito ambiciosas. Digo, 30% de redução, corrigisse o orador. Corrigisse novamente o orador, 40% de reduções até 2020. E, recentemente, também, observamos muita oposição à lei, mas da ala esquerdista do espectro político. Muitos, inclusive, representantes de comunidades carentes, se opuseram ao programa Cap-and-Trade, ou ao componente Cap-and-Trade, da política do clima ou sobreclima. E favoreciam muito mais a regulação ou regulamentação direta. A preocupação é que, se você tinha uma usina hidrelétrica, sobretudo em áreas carentes, sobretudo aquelas mais poluentes em áreas carentes, a preocupação é que, se dermos às usinas hidrelétricas poluentes flexibilidade para comprarem créditos ou permissões de ir fora, isso poderia acabar por piorar a poluição em comunidades pobres e carentes. Logo, houve oposição por parte dos representantes de comunidades carentes e grupos de minoria que representavam as comunidades mais pobres, que se opuseram ao esquema de comercialização de emissões. Isso foi muito importante politicamente, levou a uma discussão política muito importante que se travou. Ao final, chegou-se ao acordo de que o programa do clima seria mantido, porém haveria dispositivos adicionais para dirigir mais investimentos para essas áreas pobres e melhorar a qualidade do ar, melhorar a saúde e oferecer mais benefícios, de modo que essas comunidades não se prejudicassem e que esperava se pudessem se beneficiar. Isso foi muito importante para aprovar a nova legislação que tramitou no início deste ano e agora colocou todo o programa em um ritmo bem mais forte. Então, foi possível superar essas pressões políticas e hoje estamos onde estamos. Agora, um pouco da visão panorâmica do programa. E temos até aqui um histórico de 10 anos de firme atuação em política climática. Alguns dos antecedentes aqui do programa. A lei AB32, como eu já disse, foi a lei sobre soluções para o aquecimento global de 2006 com o objetivo de reduzir para os níveis de 1990 o nível de emissões até 2020, que era o ponto de corte futuro. E reunia um misto de cerca de 70 políticas complementares em atuação conjunta, inclusive o programa Cap & Trade. Mais cedo ouvimos sobre os desafios de reunir, misturar, por assim dizer, diferentes políticas. A Califórnia é um exemplo de uma situação onde temos um sistema ou sistema de comércio de emissões sobreposto a várias outras políticas. Tem vantagens, mas também tem desvantagens, conforme já ouvimos mais cedo. No entanto, isso significa que, devido às várias outras medidas que atuam em paralelo ao mesmo tempo, o programa de Cap & Trade na Califórnia abarca praticamente toda a economia do Estado. 85% das emissões estão cobertas. Isso significa também que o programa de Cap & Trade, no final das contas, não necessariamente fomenta todas as reduções de emissões, mas sim atua mais como uma política, uma pólice de seguro, a fim de garantir que, no final das contas, todos os fatores uníssono em conjunto contribuirão para se chegar à meta de redução. Não é o vetor principal, por assim dizer, mas é sim uma garantia. Funciona como uma pólice de seguro. Um quadro para 2020, que deve voltar aos níveis de 1920, que é a linha azul tracejada, voltando ao nível de 90 em 2020. As projeções aqui, a meta foi projetada para reduzir as emissões para baixo do que a economia, de outra maneira, estaria fazendo. E as reduções necessárias estão sendo alcançadas por várias medidas. E Cap & Trade chama mais a atenção, mas na realidade, isso alcança uns 20% ou menos das reduções de emissões, porque boa parte das reduções se dão pelas políticas complementares. São políticas para lidar com emissões de uso da terra, de florestas, políticas para lidar com padrão, as normas para combustíveis com baixa emissão de carbono, combustíveis líquidos para o transporte, como a política de etanol no Brasil, na Califórnia, há uma política de combustíveis de baixo carbono. Existem políticas de energia renovável, que exigem que as empresas de eletricidade tenham um terço de energia renovável, códigos de construção, normas de eficiência, normas para montores de automóveis, para transporte público. Tudo isso em seu conjunto, mais de 70 políticas separadas, com Cap & Trade como um guarda-chuva que orienta o conjunto para a meta de redução de emissões globais, ou totais, no caso. E também, como eu já falei, a nova lei este ano implementa a meta para 2030, que está no ponto para atingir as metas de 2030. As metas para 2050 não foram aprovadas na lei, mas as metas para 2030 já são um grande passo para frente. vão ter que trabalhar muito sobre a execução disto. E o papel das políticas complementares e Cap & Trade de 2020 a 2030, mas pelo menos contar com a meta na lei, que é uma meta bem ambiciosa, já deu muita confiança que as políticas vão ter continuidade, mais confiança para os investidores e o mercado em geral. Algumas características do projeto cobram 85% das emissões, então é para a economia como um todo, emissões de mais de 20, todo mundo que emite mais de 25 mil toneladas métricas de CO2 por ano, estão cobertos, são todas as indústrias, também uma exigência para informação sobre emissões, quem não está coberto tem que informar, tem que informar as suas emissões. Todas as empresas controladas, reguladas, têm que ter uma permissão para cada tonelada de emissões de CO2 equivalentes. Então, todas as emissões cobertas têm que ter a base de uma permissão emissões, há um período de três anos para cumprimento, com períodos anuais de cumprimento também. Outro aspecto é que há um papel limitado para compensações domésticas, as empresas podem usar créditos de fora do sistema, por exemplo, setor agrícola ou silvicultura, que não são cobertos pelo cap, pelo limite, mas esses setores podem gerar créditos para chegar a representar até 8% da obrigação da empresa no ano. Mas isso é limitado. E há outros mecanismos para promover a previsibilidade dos preços, que aprendemos com as experiências que Michael Malin falou da União Europeia. Então, na verdade, quando há leilão de permissões, há um preço mínimo para o leilão, ou seja, isso cria um piso, não é um piso duro para o mercado, mas no leilão você não pode comprar abaixo de um certo preço. Isso ajuda muito e o preço aumenta todos os anos. Com um ajuste automático, o preço mínimo aumenta, criando, mantendo o nível mínimo no mercado. E, recentemente, com as incertezas do que vai acontecer a partir de 2020, essa característica é muito importante para ter previsibilidade de preços. E há outros mecanismos que garantem que o preço não suba demais. Se subir demais, acima de um certo nível, há permissões de reservas que serão vendidas a um preço fixo. Isso nunca aconteceu até agora. A experiência em todos os programas cap and trade até hoje é que todo mundo se preocupa muito no início, que o preço vai ficar muito alto, mas o problema acaba sendo que é mais fácil do que se imagina manter as reduções. Os preços ficam abaixo do esperado. Então, é importante que haja previsibilidade no nível do mínimo e também do teto. Isso aprendemos na União Europeia. Aqui é um mapa mostrando onde estão as empresas reguladas no Estado. Era 359, agora já são mais de 400 instalações reguladas. O programa também vem se expandindo ao longo do tempo em fases. Em 2014, se vinculou com o Quebec. Foi importante para ter um modelo de vínculos entre programas em diferentes países. Califórnia já vinha trabalhando com o Quebec, colaborando com vários estados, com a iniciativa do Oeste sobre o clima, harmonizando regras para cap and trade. E, finalmente, houve um vínculo formal com o Quebec, um bem integrado vínculo. Então, operam quase como uma única unidade com permissões concedidas em um só mercado, em harmonização de todos os elementos. Em 2015, passou a incluir os combustíveis para transporte, a combustão de gás natural, que foi uma grande expansão do programa. Califórnia é um dos poucos sistemas que inclui os combustíveis de transporte. a Nova Zelândia também inclui, mas a União Europeia não. Foi uma grande expansão na parte das emissões totais cobertas pelo programa. E depois, em 2017 e 2018, haverá uma expansão para incluir Ontário, a província do Canadá. E hoje está em aceleração, porque Ontário também fazia parte das discussões na iniciativa de clima do Oeste, então, já estavam muito ativos. E quando resolveram instituir um programa, foi rápido poder fazer o vínculo com a Califórnia. E agora também parece que a província de Manitoba pode ser a próxima a entrar neste mercado em expansão. Também devo mencionar que a Califórnia tem um dispositivo que pode incluir créditos de compensação por setores, por iniciativas para desmatamento no programa. Isso está limitado a 4% de qualquer obrigação de conformidade de cada empresa. É uma pequena parte, mas é importante para dar direção internacional e promover mais ação e catalisar mais programas com base em mercado ao redor do mundo. Então, a Califórnia tem um memorando de entendimento para trabalhar com o Estado do Acre no Brasil e com Chiapas no México. Estão considerando ativamente permitir que esses créditos, num período, terceiro período de cumprimento, a partir de 2018, então, pode haver mais expansão. Então, em termos da distribuição de permissões, é uma mistura entre alocação livre para o setor industrial com base no risco de vazamento e competitividade, suas preocupações e também alocação livre para a eletricidade e gás natural, esse setor, e essas permissões têm que ser leiloadas e a receita dos leilões vai para as empresas de eletricidade e gás natural e todos os leilões também para o setor de transporte. Isso gera renda significativa para o programa. Também falo em compensações ou offset domésticos. Há vários protocolos de compensação já desenvolvidos para a conservação de florestas, por exemplo, minas de carvão, pecuária, arroz. A Índia participou muito definindo o protocolo que permite que o agricultor que tenha práticas que diminuam as emissões de metano e nos arrozais serão beneficiados. Isso amplia os setores cobertos e engaja outros setores políticos, como o setor agrícola. Eu sei que tem pouco tempo, mas rapidamente, em termos do progresso alcançado, a história verdadeira aqui é que as emissões estão diminuindo ao mesmo tempo que o PIB da Califórnia vem crescendo, a população também cresce. E o PIB per cápita, ou as emissões per cápita e emissões por PIB vem caindo significativamente. Então, o programa faz o que era para fazer e a eficiência energética também melhora. Essa é a grande história da Califórnia. E também que a economia de tecnologias limpas cresce rapidamente, cria mais empregos que qualquer outro estado, em parte por conta de políticas públicas, cada vez mais, há mais patentes em energia limpa do que qualquer outro estado, mais criação de emprego, liderança na energia solar, então energia limpa, novas inovações. O ano passado, as emissões caíram em 1%, enquanto o PIB aumentou 6% na Califórnia, muito mais do que o crescimento do resto do país. O emprego aumentou 2%, muito mais do que o resto do país também. É uma história positiva para a economia. Eu sei que falta tempo, mas preciso mencionar, este é um quadro dos limites anuais, os CAPs. Quantas emissões são limitadas? Quando entrou o setor de transporte, aumentou o limite. Laranja são as emissões extras permitidas por causa das compensações, offsets, e aqui vemos que as emissões vêm caindo, e ao mesmo tempo, as emissões estão abaixo do nível do limite e ainda caem. Então, há cumprimento além do necessário com as regulamentações. Às vezes, dizem que isso é uma super alocação, super oferta, pode ser até porque há muita cautela no início, em termos do rigor do programa, a preocupação que vai ser muito caro. Mas a história na Califórnia é que sim, há emissões extras ou excessivas no sistema, mas não reduziu os incentivos para reduzir as emissões, e o preço se mantém. Isso mostra o que aconteceu com os preços. O mercado de carbono era muito alto no início, as pessoas estavam preocupadas, depois vem caindo, quando as pessoas viram que seria mais fácil do que se esperava, reduzir as emissões, mas o preço continua próximo a 12, 13 dólares, por causa do preço mínimo que eu mencionei. Então, o preço se mantém um pouco acima do preço mínimo dos leilões, ou justamente no nível mínimo dos leilões. Isso é diferente do que a situação da União Europeia, onde não havia preço mínimo, e o preço podia cair muito mais abaixo. Isso acontece mesmo com o super cumprimento e o excesso de permissões, mas isso vira um banco de permissões. Então, a Califórnia permite guardar as permissões para usar em anos futuros. Por isso que a extensão de 2020 foi muito importante para criar a certeza que haveria mesmo uma política para seguir além de 2020 até 2030, e se espera ainda que até 2050. E nos leilões mais recentes houve incertezas se o programa acabaria em 2020, havia litígios, mas com as permissões em excesso, nem todas estavam sendo vendidas nos últimos leilões. As empresas dizem que temos permissões mais do que necessário, vamos esperar para ver em vez de comprar mais. Isso só tem valor se pudermos guardar para além de 2020. Com a nova lei, o último leilão foi muito mais forte em termos de número de permissões vendidas. Isso demonstra confiança no sistema, estimulando o investimento e também a receita dos leilões na Califórnia. O governo aumenta a sua receita vendendo as permissões. Aqui a receita total dos leilões na Califórnia em conjunto de 7 bilhões, até poucos meses atrás, verde para as empresas privadas e azul. 4 bilhões são as receitas estaduais, do governo do Estado. Todas essas permissões têm que ser reinvestidas na redução de emissões. Tudo tem que ser usado para os fins do programa, ou seja, redução das emissões. Em particular, há exigências de que uma parte disso seja alocada para comunidades pobres e desfavorecidas. Isso é muito importante politicamente, como eu já tinha dito. Então, a exigência é que 10% e 20%, respectivamente, dos investimentos oficiais públicos se fazem e beneficiam comunidades pobres ou com desvantagens em termos de qualidade de ar ou outras características, mas de 39% a 51% dos investimentos vão para as comunidades desfavorecidas. E isso vem sendo mais reforçado com a nova lei. Então, aqui, a cobertura da imprensa, os donos de casas de baixa renda recebem painéis solares de graça devido à Cap-and-Trade. Então, esse é um novo aspecto do programa, além do aspecto puro, puramente econômico, de Cap-and-Trade. E outra parte importante do programa da Califórnia é dar mais impulso para fora do sistema. Isso vem acontecendo com a expansão com o Quebec, agora com o Ontario, potencialmente a colaboração com o México, com a China, há discussões com o Acre, com o Chiapas, sobre florestas, e outros dois memorandos de entendimento, que é a iniciativa da Califórnia, onde estados e cidades e algumas entidades nacionais estão assinando metas ambiciosas de redução de 80% até 2050 e emissões de 2 toneladas per capita até 2050. Isso mostra que, mesmo que o governo federal não lidere, os governos subnacionais podem catalisar e criar modelos importantes para a ação. Essa é a minha apresentação sobre a Califórnia. Se quiserem saber mais, a minha propaganda aqui é um livro que produzimos junto com outros coautores para PMR e CAP, a Parceria Internacional de Ação no Carbono, fala de experiências de comércio de emissões em vários países da Europa e outros países e opções, decisões necessárias e pontos a favor e contra de várias opções. Muito obrigado. 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 Obrigado.